Aí, oh O cara já foi mesmo em cima Mas vocês... Aí, olha, olha Aí, oh, olha Vocês já pegaram quanto aí? Passou com o braço para trás, oh, ele Olha Vocês já pegaram quanto aí? Com o braço para trás, oh Com você é o segundo O primeiro foi esse Segundo idiota foi tu que eu peguei, oh Vocês são idiotas, são vocês, oh Vamos pescar na cara do caralho O lugar de pescar na cara do caralho O lugar de pescar lá dentro do troncacular Fica... Oi, 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 oi O cara vai pensar que era uma cabeça Eu estava pensando que eu estava pegando cabeça de prego Não, eu estava pegando cabeça de fuso Estava pegando cabeça de fuso Caiu Ei, caiu de novo 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 Ei, chega aqui, bora pegar Vamos pegar mais um Vamos pegar mais um O que você não chega? Peguei até que peguei Mas é que eu não desisto não Nós só para quando nós pegamos Aqui é o meu assistente Caiu de novo 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 . 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 Caiu, não foi? Caiu, não foi? .. vai te arrombar é doido caiu caiu perdeu mais cinquenta perdeu mais cinquenta olha aqui para você, olha você está viciado em cinquenta, não está? você não vai trabalhar não, filho da puta caiu, foi? caiu, ei, toma aqui, olha peixe morre pela boca mesmo, tome, olha caiu, tome eu vou pegar agora ei eu vou pegar agora tome calma, calma calma, calma